Lição 5, a missão da Igreja de Cristo, a lição diária que está na quarta-feira, que está em Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz, A Igreja e a verdadeira adoração ao Deus trino, que está em Romanos 12, versículo 1, que diz, Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que esse culto racional é o culto com raciocínio, o culto com inteligência, uma adoração a Deus com a alma, uma adoração a Deus com o espírito, uma adoração a Deus com o corpo. Essa igreja aqui, ela está fazendo essa missão, que a missão da Igreja de Cristo é adorar o Senhor, não só em espírito, em alma, mas também com o corpo, como está escrito em Hebreus, que diz, seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E essa vida de renúncia que a igreja leva, ela está servindo ao Senhor na sua missão, de agradar o Senhor com o seu corpo, com a sua adoração, com o raciocínio, com a inteligência. E você que quer aprender como se adora a Deus de verdade, uma adoração verdadeira, venha para a EBD, domingo às 9 horas da manhã, venha para a EBD, aprender com os pastores, com os obreiros da Casa do Senhor, que estamos aqui prontos para lhe ensinar a Sacra Santa Palavra do Senhor, relacionado com a igreja, a sua missão da igreja em relação a Cristo. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Vamos lá.